Fala aí meu comprador de XRP, como vai você nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Eu tava dando um giro nas notícias aí relacionadas a XRP, mas nada muito importante, eu não sou fundador do CEO da Ripple, mas não incomoda muito não, nada que pudesse mudar a vida ou impacto da XRP, tá? A XRP é 62 centavos no momento desse vídeo, ranking 5, 33 bi de dólares, volume 1 bi de dólar, o supply cada vez que a Ripple Labs faz uma venda aumenta um pouquinho, vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos. 3,40 dólares é a sua alta histórica, 442% até o topo, esse ano tá subindo 62%, interessantíssimo, nas últimas 24 horas 2,57, nos últimos 30 dias 21%, só que deu um pullbackzinho aí, perdendo 9% nos últimos 14 dias, tá? Sempre trago vídeos aqui do meu canal da XRP pra gente poder acompanhar, eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. XRP aí, batendo a casa dos 62 centavos, você tem o estocático, o RSI virado pra baixo, o Vortex virado pra cima, e o MACD diminui no histograma no semanal. A gente tem aqui um problema que não é um problema, mas pode ser um problema. Nossa, Romaro, pareceu a Dilma falando, é isso mesmo. A gente tem aqui, ó, uma alta, fundo, alta, fundo, alta mais forte, fundo, altinha, fundo, alta mais forte. O ideal é que ela deixe um fundo em algum momento, alta mais forte, teste dos 93 centavos, tá? A gente tem aqui a semana que deixou um doji, semana retrasada, semana passada rompeu pra baixo, rompeu pra cima a armadilha trap. Só que esta semana, pessoal, ou ela vai vir tocar o 58 e vai trabalhar essa região, ou a gente vai ver a XRP subir a semana toda, tá? E aí, a gente vê alvos lá em cima, perto dos 93, porque se você cair o tempo gráfico para o diário, eu vou mostrar pra vocês, a gente aqui já tem um movimento diferente da XRP, que é um movimento acima da média de 200, acima da média de 100, acima da média de 50, acima de todas as médias. Isso é um sinal de tendência forte de alta, tá? Não é um sinal de queda, não, é sinal de tendência forte de alta. Como eu falei com vocês, a gente tem a possibilidade de testar 58, até mesmo 54, que é a média de 200, porém, pode ser que, a depender do comportamento do Bitcoin essa semana, e a Nasdaq abriu subindo, a gente veja o quê? A quebra do padrão de canal de baixa aqui da XRP, e entramos em tendência de alta, tá? Estou desconsiderando essa sombra aí, tá, pessoal? Não estou considerando esse pump, eu falo aqui com vocês isso no outro vídeo, tá? E aí, esse rompimento do canal abre espaço para um pivô de alta no diário, e você tem um fundo desenhado, tem um topo desenhado, você tem o quê? Um alvo desenhado nos 84 centavos, tá? Começa a ficar 87 centavos, perdão, é o alvo de Fibonacci desse preço. Por que eu uso Fibonacci? Porque não dá para ficar tirando alvos da minha cabeça, né? A depender do tamanho do volume e da força compradora que entre no mercado, ela pode se expandir lá para os 93 centavos, e é lá que começa a diversão, porque se romper, pode ir para 1 dólar e 47, se perder, tá, não conseguir romper, pode lateralizar ou andar de lado um tempo para acumular novamente, para subir, tá? Porque tudo que sobe, a galera realiza lucro. Aqui é uma região interessante dos 74 centavos, se você parar para analisar, ela já tentou romper 74 centavos, devolveu tudo e agora voltaria para um novo rompimento. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo que o mercado vai nos contando, nos proporcionando. Pode ser que a XRP chegou ao fundo, aos seus fundos, e não vai voltar mais a cair, tendo em vista esse mercado que a gente tem trabalhado, porém, é bom sempre ficar de alerta, sobre aviso para possíveis pullbacks, tá? Outro adendo, a média móvel de 8 cruzou para baixo e é de 20. A gente pode estar vendo este movimento aqui, ó, para depois esse rompimento, tá? Então, muito cuidado para os próximos dias. Acompanhe o preço da XRP muito de perto e do Bitcoin, tá? E é isso aí, pessoal. Essa é a minha análise da XRP para curto prazo. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.